Oh, Primoz! Não vale a bacia da cor em vergonha, hein? Guarda, 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 Primoz! Já vou pôr, de casilha, Felipe, a equipe está... Venga, se inscreva, não vai publicar! Venga, 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 venga aí! Venga aí! Venga, 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 venga! Venga, 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 venga! Oh oh! Venga, venga! Prova! Prova! Ancora! Raul! Eccolo ali, eh! Oh! Boa, meu senhor! Está andando Il campeone Flavio Primos! Vai, vai, vai! Guarda, vai! Não é um qualunque Flavio Primos Flavio Primos Flavio Primos Super! Entra me a Piavina Si é scaldato anche lui Eccide Si stanno scaldando i ragazzi, eh! Vai, dai, che arriva là! Super! Rimos Oh! Oh! Grande Primos! Grande Primos! Grande Primos! Grande Primos! Grande Primos! Grande Primos! Obrigado.